Fala pessoal e vamos para mais um passeio próximo aqui a cidade de Belo Horizonte passando aqui agora a próxima cidade administrativa sede aí do governo estadual olha aí a galera acesso à cidade administrativa aqui à minha direita só para vocês localizarem no passeio de hoje a ideia é conhecermos a cachoeira do Dimas que fica no distrito de São José de Almeida distrito de Jaboticatubas a mais ou menos 90 quilômetros aqui de Belo Horizonte pessoal como eu gosto de comentar o trajeto né principalmente para quem não é aqui de Belo Horizonte não conhece a região para ter acesso até a cachoeira do Dimas que fica em São José de Almeida distrito de Jaboticatubas eu estou aqui na MG10 nesse sentido aí Lagoa Santa depois antes antes de entrar na antes de chegar no distrito de Serra do Cipó eu vou pegar um uma estrada direita para São José de Almeida mas aí eu mostro para vocês pessoal depois de 80 quilômetros aqui na MG10 a gente pega este acesso aqui ó a São José da Serra né que é o distrito eu estava falando errado São José de Almeida é São José da Serra galera e aí vamos ver quantos quilômetros que a gente vai andar aqui na terra né e olha aí galera estamos chegando aí no distrito olha a plaquinha seja bem-vindo a São José da Serra você está na área de proteção ambiental olha aqui turminha plaquinha aqui cachoeira seu Dimas tá escrito ali pegar esquerda aqui acredito que não esteja distante não vamos ver aqui ó o GPS está marcando quatro quilômetros vamos ver e olha aqui turma tá tendo uma feirinha ainda feira Frutos da Serra olha que interessante e olha aí galera chegamos cachoeira senhor Dimas né tem que ver a lotação se tá aberto como é que funciona vamos ver olha aí e aí galera chamei aqui buzinei a nada não deu certo não sei se tinha que agendar antes né pensei que ficaria aberto aí tal mas não deu certo aí como tem uma próxima aqui chama rala bunda para a gente não perder a viagem eu vou tentar dar um pulinho lá cachoeira rala bunda pessoal conversei com algumas pessoas ali próximo né do local eles dizem que era para estar aberto mas como tá um tempo de frio né nós estamos aí em julho 2022 talvez pelo fato de não ter muito movimento não tinha ninguém ali na portaria pessoal ali tem uma plaquinha ó cachoeira do rala bunda aqui a minha esquerda bem pequena aí talvez vocês não consigam enxergar mas eu queria mostrar para vocês ali é o bar da cristina uma referência aqui na região já almocei lá né no vídeo que eu visitei a cachoeira do bené na volta almocei aí muito bom é comida aí mineira fogão a lenha né e também é hospedagem e olha aí galera esse aqui pelo menos tem gente a portaria aqui né vamos perder a viagem não é a cachoeira do rala bunda não tem muito estrutura né a mulher falou que tem uma trilha que eu vou pegar aqui no rala boa tarde tudo bem quanto que tava para entrar aí 15 beleza olha aí pessoal pelo menos conseguimos chegar aqui na cachoeira do rala bunda não tem muito estrutura né a mulher falou que tem uma trilha que eu vou pegar e tal mas é preço de 15 reais e conhecer né rala bunda pelo que eu pesquisei assim rapidamente pedra lá né que o pessoal escorrega aí rala bunda vamos lá conferir olha aí pessoal começar a caminhada aqui ó trilha da cachoeira aqui eu já ouço o barulho então acredito que não esteja muito longe e bora conferir né pessoal aí é bem pertinho olha aqui olha que maravilha aí ó transparência dessa água e olha ela aí ó rala bunda galera excelente opção a entrada de 15 reais água bem transparente trabalhou até uns peixinhos ali ó e a opção aí da diversão né o rala bunda olha aí também agora bem de pertinho aqui ó escorregador natural não tem coisa melhor não hein olha maravilha e aí 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 gostei muito da cachoeira viu moça vou voltar com a criançada pode pode trazer comida fazer churrasco essas coisas pode fazer né é pessoal acabei de pegar aqui o asfalto agora mg10 né até Belo Horizonte aproximadamente aproximadamente 80 km de asfalto e eu previsão hoje era conhecer lá a cachoeira do Dimas mas estava fechado e aí pelo que eu conversei com o pessoal lá provavelmente devido a baixa procura né baixo movimento devido ao tempo aí né que tá mais frio e aí mas conhecemos aí a cachoeira rala bunda galera que eu gostei bastante entrada 15 reais principalmente para levar a criançada né adulto também bem bacana como vocês viram aí né pode levar comida pode fazer churrasco obviamente com aquele cuidado com lixo né né deixar nada desorganizado aí e aí e achei uma ótima opção pretendo retornar aí e 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 aí